Falando agora sobre o trânsito, gente, apenas homens foram vítimas de acidentes fatais no trânsito aqui de Três Lagoas neste ano e no mesmo período do ano passado. Um levantamento realizado pela diretoria de trânsito aponta que todas as vítimas dos acidentes fatais registrados dentro do perímetro urbano de Três Lagoas em 2020 e 2021 são somente pessoas do sexo masculino. O diretor de trânsito, Edgard Silva Wegener, disse que não tem uma explicação para isso. Não tem uma resposta do porquê ser o homem necessariamente, mas sempre pessoas, uma das partes ali, conduzindo uma moto. Tivemos o caso também da pessoa que era pedestre, por conta de uma embriaguez, enfim, perdeu o controle e acabou acertando um casal, um deles acabou perdendo a vida. E também cruzamentos. A maioria dos acidentes de trânsito que acontecem em Três Lagoas é por imprudência, segundo o levantamento do Departamento Municipal de Trânsito e na sua maioria envolve motociclistas. Definitivamente as motos. Temos algumas colisões também com bicicleta e sempre aquilo que já é dito quanto a educação no trânsito e também a direção defensiva, o maior, o menor. Três Lagoas é uma cidade que favorece ao trânsito de bicicleta e a gente tem também um número alto de motos, então a gente acaba tendo esses dois veículos como os campeões num mau índice, num mau ranking, os campeões de acidente. Ainda de acordo com o levantamento, neste ano, cinco pessoas perderão a vida nas ruas de Três Lagoas. Índice que representa queda de 37,5% comparado ao mesmo período de 2020, quando oito mortes foram registradas. A média da faixa etária das vítimas neste ano é de 38 anos, sendo o mais jovem com 27 anos e o mais velho com 53 anos. Em 2020, a média ficou nos 39 anos. Um dado que chama atenção na estatística de acidente com óbito no perímetro urbano é o mês de março, que tanto neste ano quanto no ano passado foi o período que mais teve acidentes de trânsito com vítimas fatais até o momento. Em 2020, foram registrados quatro óbitos e em 2021, duas mortes foram registradas em março.